Então Douglas, fala pra gente as três dicas de sucesso que você deixa para o nosso internauta. Não esperar que os outros façam por você. Eu acredito que quando a gente consegue se identificar com aquilo e gosta, a gente faz pela gente e é onde faz acontecer mesmo. Porque se deixar para os outros, a gente nunca sai do lugar. Acreditar em si mesmo significa que você é autoconfiante e isso dentro do empreendedorismo é muito bom, ter autoconfiança naquilo que você está fazendo. Nunca desisti. Então eu segui essas três etapas, eu fiz por mim, eu acreditei e nunca desisti. Pensei em desistir? Sim, mas as outras duas etapas me faziam continuar. Tchau.